O período de isolamento para casos suspeitos da variante Omicron foi alargado para 14 dias. Perante as muitas dúvidas sobre a nova variante, a Direção-Geral da Saúde quer acautelar possíveis riscos. Graça Freitas disse esta quinta-feira que o período de isolamento para casos de Covid-19, suspeitos de contaminação com a variante Omicron, foi alargado para 14 dias. Até agora eram 10. Também o rastreio de contactos sofreu mudanças. No caso de existir um surto de Covid-19 que possa ter ligação à nova variante, passa a ser recomendado que todos os contactos sejam isolados durante 14 dias. A Diretora-Geral da Saúde revela que se trata de uma medida temporária e de precaução até existir informação científica com mais detalhe. Importa saber como é que a variante se comporta ou se tem o mesmo período de incubação. De acordo com os cientistas sul-africanos, a variante parece ter uma taxa de reinfecção mais alta, mas causa sintomas menos graves do que a variante Delta. Nesta altura, a OMS sugere mesmo que todos os países aumentem a vigilância, os testes e ainda o sequenciamento. A. Obrigado.